E aí pessoal, vamos fazer um treino hoje com um atleta, o Stantnik, originário da Polônia. Estamos de máscara, bota a máscara em cima do nariz, viva o susto! Então, aqui, se coloque de frente para a barra, eu vou explicar a execução correta de como ficar forte. Então, coloque as mãos na barra e você agora irá fazer uma força, uma antereversão pélvica, para cima, forçando as pedras e os iscotibiais, que vai levantar o peso com uma velocidade para não causar lesões. Se não mexer nas escápulas, você não terá contração e desenvolvimento. Pode baixar. Agora, ele vai aproveitar e fazer uma série conjugada, o B7, com essa chave. Vamos fazer uma série. Então, ele vai fazer três séries de 10. Essas aqui são a morreta. Isso. Realizando os quadríceps. E isso tá bom. Valendo lembrar para vocês que, antes do treino, ele comeu uma torrada light integral com geleia de amora sem lactose, né? Para dar bastante energia. Ele é um atleta pesquisado. Sendo que depois, ele vai tomar um whey isolado, sem lactose. E a noite o atleta é grelhado. Então, cuidado, pessoas. Não coloque peso, evite lesões. A movimentação e a musculação é mais importante. Tá bom? Ficamos por aqui com esse treino a quase nos próximos. Abaixa e levanta. Tira essa porra do chão. Vai, já fez isso. Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Gravou bem o que vocês tem, ó. Tem umas fichinhas. Hahahaha Gravou bem? Tá bem. Quero uma fichinha. Você vai decorar quatro exercícios, porra! Hahahaha Tem umas fichinhas, senhor? Não, não, não dá uma exercício. Tem umas fichinhas. Isso aí, porra! Deu. Deu. Deu, está bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!